Viva Malta, daqui a Remagic, sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats e sejam muito bem-vindos antes de mais ao curso oficial de Ableton Live 9 da KV Music Beats. Neste segundo episódio vamos falar de MIDI, vamos falar de clipes, vamos criar aqui um pequeno exercício de um pequeno instrumental ou beat, quer no Session View, quer no Arrangement View. Vamos trabalhar essencialmente esta questão do MIDI, perceber como é que podemos utilizar o MIDI para criar sequências, melodias, baterias e tudo aquilo então que vai compor o nosso projeto. Antes de avançarmos eu queria pedir o vosso like também para ajudar o canal e para fortalecer este vídeo para que ele possa chegar a mais gente e possa ajudar mais gente. Partilhem este vídeo também, eu acho que este vídeo vai-vos mostrar então na prática as grandes potencialidades do Ableton Live e do workflow do Ableton Live quando estamos a criar instrumentos musicais, melodias, harmonias, baterias, como eu tenho visto o primeiro vídeo da série, eu vou deixar o link na descrição e nos cartões deste vídeo para vocês poderem assistir caso tenham chegado aqui a este canal através deste vídeo, vejam o primeiro vídeo que eu publiquei antes deste e depois vejam este então e prosseguam na série que também vai ficar na descrição linkada a lista de reprodução para o curso completo para iniciantes de Ableton Live, vamos no segundo vídeo portanto à medida que formos evoluindo no curso eu vou deixando esses vídeos nessa lista de reprodução todos organizados e por ordem. No primeiro vídeo nós já tínhamos falado aqui de algumas coisas, já vos tinha introduzido aqui o que é que é biblioteca, o que é que é o Session View, o que é que é o Arrangement View, aqui o Detail View, o Clip View, o Sample View, também vos explica mais ou menos como é que isto funcionava, mas hoje então vamos criar aqui um exercício prático, vamos fazer uma bateria e vamos fazer uma pequena melodia ou uma pequena harmonia em baixo só para vocês ganharem noções então de como controlar clipes e depois como passá-los para o modo arranjo para que comecem a construir uma música. Eu como é de praxe vou apagar aqui algumas faixas que o Ableton Live portanto carrega por definição, vou só ficar com uma e nós neste vídeo vamos trabalhar com duas definições de MIDI quando estamos a compor. Antes de mais deixem-me explicar que MIDI significa Musical Instrumento Digital Interface e MIDI é um protocolo ou uma forma de comunicação entre sistemas de música e sistemas de áudio que podem transportar quer informação de notação, informação de volume, informação de clock, informação de pen, etc. Portanto nós com o MIDI conseguimos controlar muita coisa mas neste vídeo nós vamos focar o controle de notação e o controle de instrumentos ou de posições. É isso que eu quero que vocês percebam porque depois o MIDI também pode ser aplicado a hardware e a controle, a live mais físico como alguns exemplos que eu vos mostrei no vídeo anterior aquelas lives com long-dispad, etc. Isso também é controle MIDI, é controle físico mas agora vamos falar de MIDI num ponto de vista de composição. E neste caso como vamos trabalhar a bateria, melodia e harmonia vamos estar a trabalhar com MIDI ao nível de notação, ao nível de clipes, ao nível de sequências que são controladas com MIDI. Vamos antes de mais dividir o MIDI em duas partes, em MIDI Drum e em MIDI Synth. No MIDI Drum é nós estarmos a controlar por exemplo samples de bateria numa determinada ordem, numa determinada forma. O MIDI Synth é nós estarmos a manipular um único sample numa escala, fazendo dele várias notas. É isso que vamos fazer neste vídeo e para isso precisamos então de em primeiro lugar carregar aqui um Drum Rack. Isto já é um pouco familiar para vocês porque no exercício anterior e no vídeo anterior eu já dei aqui um laminé sobre o Drum Rack e o Drum Rack é precisamente um sequenciador. Aqui está, temos aqui 16 posições onde vamos carregar os nossos samples e depois nós podemos criar então aqui os clipes de MIDI que vão controlar os samples deste lado esquerdo. Para criar um clipe de MIDI basta dar duplo clique na faixa que inserimos. Os tempos que vão ser carregados neste clipe vão ser os tempos que estão definidos aqui em cima na assinatura de tempo. Eu também já falei mais ou menos disto no último vídeo, ok? Agora, nós temos é que carregar o nosso Drum Rack e atenção, nós aqui estamos a falar de MIDI Drum. Porquê? Porque é o Drum, bateria, controlada por MIDI. Portanto, o termo é MIDI Drum. E nós vamos isolar esta questão do MIDI ou do controle de clipes e sequências MIDI desta forma quase sempre. Porque numa música só temos no máximo duas percussões, três, vão ser os Drum Racks. E depois o resto são instrumentos, os baixos, os pianos, todos os instrumentos que têm notação é o MIDI Synth. É a sintetização do MIDI porque vamos pegar num único sample que já está carregado no nosso VST ou no nosso plugin e vamos transformá-lo em várias notas ou tocá-lo em diferentes escalas. No caso do Drum Rack, se carregamos o Drum Rack vazio, ele vai carregar as 16 posições onde vamos carregar os samples de bateria vazios. No entanto, nós já temos aqui alguns presets de Drum Rack e para isso precisamos de ir aqui aos Drums. Dentro dos Drums temos aqui o 606, 707, 808, 909. Isto são tudo aqui de Chores. E neste primeiro tutorial, nesta primeira aula de MIDI, nós vamos trabalhar para já só com presets do Ableton Live. Porquê? Porque na próxima aula vai ser clipes de áudio que vamos trabalhar. E nós vamos aprender a criar isto mesmo que estamos a criar aqui, mas com clipes de áudio ou com clipes externos ao Ableton Live, com os nossos próprios Drum Kits, com os nossos próprios Sample Kits. Neste caso aqui, para vocês perceberem o funcionamento do Ableton Live, vamos usar presets e vamos usar samples, neste caso, podemos usar aqui alguns samples só para dar mais ou menos uma ideia, mas do Ableton Live. Ok? Então, se nós formos aqui aos Drums, vamos ter aqui os Drum Rack Hits, que são drum racks, são presets de Drum Rack. Portanto, tem aqui Drum Rack. Ok? Eu vou escolher aqui, deixem-me ver. Os samples do Ableton Live não são propriamente os melhores, ou aqueles que vocês vão se identificar mais, por isso é que vai ser preciso depois utilizarmos outro tipo de samples, e eu vou deixar depois fontes, sugestões e dicas para que vocês consigam samples melhores daqueles que vêm com o Ableton Live. No entanto, há aqui alguns que eu até gosto, gosto deste, deste Kid Core, ou LD, e gosto depois deste Kid Core Percussion. Então, o que é que vamos fazer? Vamos arrastar aqui este preset de Kid Core para dentro deste Drum Rack, que eu carreguei vazio. O que é que acontece? Ele carrega logo então o Kid Core com vários samples aqui dentro. Reparem, eu vou dar aqui um preview em alguns. Olha, enganei-me, acabei por carregar o Percussão, não era este que eu queria, era o Kid Core LD. O Percussão, colocaremos mais à frente ao longo deste tutorial, para depois complementar o instrumental, já vão perceber como. A dinâmica de jogar a bateria com a Percussão, de uma forma independente. Mas vá, eu já carreguei aqui o Kid Core, então temos aqui vários samples, bombo, rim, snare, clap, aqui os tomes, os jihats. Portanto, eu tenho aqui todos os elementos de uma bateria comum, vá, aqui em separado. Então, eu crio aqui o clip, como já tinha feito, e vai-me aparecer então aqui do lado esquerdo. Vou só aumentar aqui um pouquinho isto. Vai-me aparecer então aqui do lado esquerdo, dentro deste clip, que está dentro do drum rack. É importante eu explicar-vos esta sequência. Eu tenho então aqui do lado esquerdo, se ligar aqui este fone, posso fazer o preview. Para se certificarem que as vossas bibliotecas estão corretamente instaladas, caso tenham o Ableton Live e não estejam a conseguir abrir alguma destas coisas que eu estou a fazer aqui, ou utilizar aqui. Agora, se não vos está a aparecer, em primeiro lugar, certifiquem-se que depois de terem instalado o Ableton Live, aguardaram pelo Unzip, ou pelo Extract, de toda a biblioteca Core do Ableton Live, que vem com ele. Independentemente da versão, ele traz uma biblioteca e traz packs próprios. Portanto, certifiquem-se que foi feito o Extract desses packs depois da instalação. Depois disso, o que têm que fazer para confirmar é vir ao Options, Preferences, e vão ter aqui, nestas avas laterais, o File Folder. No File Folder, aliás, não é no File Folder, peço desculpa, é no Library. Aqui no Library, temos três localizações configuráveis, para estarem aqui deste lado, do lado esquerdo. A primeira é o Installation Folder for Packs, que é precisamente essa biblioteca Core, que vem com o Ableton Live de origem, que contém os instrumentos, os efeitos de áudio, os efeitos de MIDI, os plugins externos, neste caso, clips, samples, packs e outras coisas, library, drums, etc. Isto que vem por base com o Ableton Live tem a ver com esta localização aqui, Installation Folder for Packs. A de baixo, Location of Live 8 Library, é a localização do Ableton Live 8, ou da biblioteca do Ableton Live 8, caso tenham migrado e queiram migrar todos os projetos que tinham no Ableton Live 8. É aqui que vão definir essa biblioteca. E, por fim, tem aqui o Location of User Library, que é a vossa biblioteca pessoal, com os vossos samples independentes ao Ableton. Como eu tenho aqui, por exemplo, esta pasta samples daqui e daqui, aqui dentro tem tudo aquilo que eu trabalho a nível de áudio, presets, instrumentos, etc. É isto que tem que certificar para realmente isto funcionar corretamente e conseguir aceder a toda a informação que estão a ver neste vídeo. Ainda voltando aqui ao Drum Rack, nós estamos a usar um kit Core, mas caso estes samples que estão aqui dentro não vos agradem, eu vou já adiantar algum assunto, porque este assunto que eu vou falar agora é para o próximo vídeo, tem a ver com os clipes de áudio, vocês podem vir precisamente aqui aos Drums, ou aos Clips, ou aos Samples, e procurar samples que vos satisfaçam mais. Portanto, este template que eu carreguei aqui, ou este preset, tem aqui samples que se calhar não vou utilizar e que posso substituir. Eu venho procurar aqui, na minha biblioteca de samples. Aliás, neste iconezinho aqui dos samples, o que vos vais mostrar aqui é o resumo, ou a lista de todos os samples que vocês têm. Somando as bibliotecas pessoais, as bibliotecas do Ableton, as bibliotecas do Ableton Live 8, ele vai buscar tudo, está aqui. Isto é um bocado confuso utilizar isto, obviamente, por isso é que nós depois recorremos às, aqui no caso não se aplica nos instrumentos, mas, por exemplo, eu depois posso ir então aqui às minhas bibliotecas pessoais e procurar os samples que eu quero. Pode ser de Drum ou outra coisa qualquer, mas neste caso, como estamos a trabalhar com o Drum Rack e com instrumentos de bateria, eu poderia vir aqui a esta pasta Drums, que já aqui tenho configurada, e vou procurar, por exemplo, um Kick diferente. Ali só tenho, aqui tenho este, mas poderia procurar outro Kick, que eu tivesse mais à vontade, ou que eu gostasse mais, por exemplo. Portanto, eu posso modificar tudo isto aqui, vindo aqui aos meus samples, que é isso que vamos falar no próximo vídeo, áudio propriamente dito, áudio, reparem aqui, áudio, tá? Mas se quiserem substituir os samples, é só, portanto, virem às bibliotecas e arrastarem para a posição que querem. Também posso adiantar aqui uma dica já muito rápida, que é o Wotswap, é uma dica que tem a ver com a substituição destes samples, que são carregados aqui, quer que tenha sido automaticamente ou por vocês. Se em alguma altura vocês quiserem substituir algum sample que está aqui, sem ter que estar aqui à procurar nas bibliotecas, basta carregar aqui nestas duas setinhas, e ao fazer isto, ele vai-me abrir logo aqui no explorador, o sítio onde ele está a ir buscar este sample, que por sua vez vai-me indicar onde estão todos os outros samples, por exemplo, de Tom Blow, neste caso. Ele está a usar, deixem-me ver qual é que é o que ele está a utilizar, é o Tom Blow LD, deixem-me só fazer aqui um Wotswap outra vez. Está aqui, LD, ele está a usar este aqui. Eu como tenho o Wotswap ligado, reparem bem, Wotswap Mode, eu basta-me fazer aqui um double-click, ele substitui-me diretamente este, onde eu ativei o Wotswap, depois é só desligar o Wotswap e continuo a trabalhar. Vou fazer aqui um CTRL-Z, vou manter a estrutura que tenho do preset, e só para concluir aqui esta questão dos samples do Drum Rack, eu ao longo deste vídeo vou praticamente só usar presets, aqui é ao nível do Drum Rack. Pronto, então, eu tenho este projeto a 120 batidas por minuto, aqui no canto superior esquerdo, o tempo que eu vou trabalhar neste vídeo e neste projeto, e vou então começar já aqui a colocar aquilo que eu quero ouvir, vou desligar aqui os fones já para não me fazer confusão, então já tenho aqui uma linha de kicks, vou só dar aqui um play. Ora lá então, começar a evoluir isto. E aí, vamos lá então, espera aí. Preciso aqui de um hi-hat fechado. Ok, pronto, agora como quero duplicar isto, vou selecionar isto tudo, vou dar um CTRL-D com os tempos todos certos, para depois conseguir fazer aqui um loop maior e uma variação mais interessante. Ok? Não, assim. Para já, isto é o que nós precisamos de saber, como criar uma sequência de bateria, através de uma sequência de bateria. E estamos basicamente a dar instruções de quais é que são os instrumentos que vão tocar naquele tempo. Aqui no primeiro tempo começo com o kick, eu costumo dizer bom para a tarola, bom para a tarola, bom para a tarola. Basicamente, estas duas esquemas que eu trabalho aqui. Para, eu punte-se-que. Depois haverão aqui vários truques que eu vou falar mais à frente neste curso, como por exemplo, eu controlar o volume de cada posição de midi específica, através destas linhas aqui em baixo. Se eu selecionar aqui, eu posso baixar o volume deste hi-hat, deste aqui também, deste aqui também. Posso fazer aqui várias variações. Também podíamos falar aqui de quantais e da questão humana. E vamos falar mais à frente disto. Vamos entrar depois mais em detalhe também de como é que podemos controlar cada sample individualmente, porque dentro do drum rack, se clicarem em cima de cada sample, vais-vos mostrar aqui do lado direito as propriedades deste sample. Que era no nível das frequências mais altas, mais baixas, a tonalidade, o ataque, decay, pitch, volume. Vocês podem controlar estes samples e fazer as modificações. Ele carregou o preset, por exemplo, mas vocês podem ir lá a cada instrumento específico, aqui, e, entretanto, dar aqui uma modificação, de acordo com a vossa preferência. Temos aqui muito por explorar dentro do drum rack. Se eu ficar a focar aqui o drum rack e a funcionalidade do drum rack em detalhe, vou perder muito tempo e não vai haver tempo para tudo neste vídeo. O que eu quero explicar neste vídeo, essencialmente, é o controlo dos samples, ou o controlo do áudio através de posições MIDI. E para isso vamos utilizar clipes. E dentro destes clipes vamos dar instruções MIDI, que é este que temos aqui, para controlar o som. Neste momento ainda só temos um clipe criado aqui no modo sessão. Só isto. E então, se eu quiser já passar isto para o modo composição, imaginem que eu queria começar a minha música com isto, vai lá. Então eu vou clicar no clipe, vou carregar na tecla Tab, e ele vai-me aparecer aqui selecionado, então eu vou colocar na linha de tempo onde eu quero ouvir o som. Vou carregá-lo aqui. Já agora vamos só expandir aqui esta faixa e aumentar aqui o zoom aqui em cima, para vermos melhor o clip. O clip é isto. E então se eu agora desligar o Session View cá atrás, através deste botão, ele já desligou o Session View, portanto vamos ouvir aquilo que já está aqui deste lado. Se eu der um play então nesta zona, o que é que acontece? Acabou porque não tenho mais nada. Então o que eu posso fazer agora aqui, para manter aqui uma sequência, para trabalhar, posso duplicar isto, uma... Não era isto, desculpem. Uma, duas, três vezes. Eu tenho aqui já uma sequência de quatro loops. Eu vou selecionar aqui a minha zona, e vou ficar aqui com uma zona de repetição para trabalhar, por exemplo. Estão entender? Portanto eu aqui já tenho estes clipes, mas eu também poderia fazer uma coisa. Se eu vou querer usar quatro clipes iguais, não faz muito sentido eu estar a duplicar os clipes. Então o que é que eu faço? Chego aqui, no mesmo clipe, eu vou aumentá-lo. Estou acionando aqui ao aumento. até ao tamanho que eu quero. E vai-me aparecer aquela marca ali no meio a dizer que ele vai entrar em repetição, mas o clipe no fundo é o mesmo. Ele está a repetir outras três vezes. Eu, no entanto, eu sinceramente gosto mais de duplicar. Eu prefiro duplicar para não só controlar estas regiões de forma independente, porque agora posso chegar aqui dentro deste primeiro clipe, faço duplo clique nele, ele mostra-me aqui embaixo o clip view, e eu vou fazer uma entrada para o som, digamos assim. Então, eu vou tirar para já aqui os snares, no primeiro, e os hi-hat. Vou só pôr os bombes aqui neste, neste primeiro. Reparem, eu já só tenho aqui os bombes. Neste segundo, eu vou tirar só os pratos. E agora, para saber o que é que eu estou a fazer, eu vou dar aqui uma cor diferente em cada clip, para saber que isto são variações de bateria, dentro desta MIDI track, que é o kit core. Esta MIDI track, é esta MIDI track, tá? Eles estão sempre nos dois lados, não confundam. Tá? E então agora, se eu der um play aqui, vou ouvir a entrada da bateria, não é? Depois entra o prato, e depois ele droga para a bateria completa, ok? Ele, entretanto, vai repetir, porque está ativado. Mas se eu quiser continuar a trabalhar depois nesta região, sem ter que voltar ao início, eu meto a repetir aqui. Então, ele vai iniciar, e quando terminar, em vez de repetir para o início, repete aqui. Esta zona de repetição que nós usamos aqui, e com o repeat, isto é mais usado para trabalharmos, é workflow, não tem a ver depois como o beat vai ficar configurado no fim. Isto até pode ser utilizado para um esquema de live. Vocês podem ter o background do arrangement view, a tocar, neste caso, e depois estarem, por exemplo, a bateria está aqui toda configurada, e vocês estarem a fazer só o live de um instrumento no modo session view, por exemplo, também dá para fazer isso. mas, já criámos aqui esta pequena zona. Agora, vamos partir do pressuposto que esta parte da bateria está completa, nós vamos usar só estes três samples ao longo do nosso beat, isto é a parte do beat principal, isto aqui são as entradas, e as pausas, os up beats, down beats, utilizaríamos estas duas sequências aqui. portanto, a bateria está feita, vamos fazer a seguir, para manter esta linha de raciocínio e de controle de samples, através do drum rack, que é o MIDI drum, eu vou então carregar aqui um outro preset, que foi aquele que eu carreguei no início por engano, que é o preset de percussão, para criar aqui duas linhas diferentes de percussão, a de bateria principal, e a segunda só com as cenas mais de treble. então a lógica é a mesma, eu vou fazer um duplo clique aqui, para criar um único clipzinho de percussão, e vamos ouvir o que temos aqui dentro deste drum rack. Mas agora vamos fazer uma coisa, para não estarmos a ouvir, nós vamos criar principalmente esta variação de percussão aqui nesta zona, para o acompanhamento. Então, para não ter que estar a ouvir estes quatro samples, determinadamente aqui, à espera para entrar, aquilo que vou fazer aqui, eu dou um play aqui deste lado, e vou ficar já só a ouvir, aquilo que eu quero trabalhar deste lado, que é esta zona. Só este clip, e atenção que este clip aqui, é igual só estes dois, estes aqui já são variações deste clip, mas eles só estão no lado da range, não estão aqui deste lado, ok? Porque eu estou a trabalhar aqui deste lado. Mas agora vou recorrer aqui ao session view, para pôr aqui já a bateria a tocar, e ao mesmo tempo que tem a bateria em loop aqui, que sobrepõe-se a tudo isto que está aqui, eu posso ir dando aqui então, fazendo umas experiências. Vamos lá ver. Espera aí que eu tenho aqui, eu sei que tenho aqui uns samples bastante interessantes, mas, onde é que está? Eu gosto deste tamborim aberto, por exemplo, mas assim não me está só muito bem, eu gosto mais deste aqui, querem ver? Este é o Kabaza, adoro este sample. Vamos lá. Espera aí. É este aqui. Há aqui outras técnicas que eu podia explicar, como desacertámos aqui o sample, uns milésimos de segundo, para parecer mais humano, mas isso depois são outras técnicas, que eu vou falar mais à frente neste curso, para já compreendermos a mecânica do Ableton Live, isso já serão técnicas de beat making, técnicas de produção, e eu abrirei aqui espaço neste curso, para falar especificamente nisso, ok? Mas para já, eu queria só focar a mecânica do MIDI synth e do MIDI drum, neste caso estamos a falar de MIDI drum, e conforme podem ver, já temos aqui a bateria principal a tocar com uma percussão, o que eu vou fazer agora, para já, é desligar então o Session View, vou pegar na minha linha de percussão, vou arrastá-la através do Tab, para este lado, e vou fazer aqui uma triplicação, para quando o som entra aqui então, eu entretanto, acho que a percussão está um pouquinho alta demais, então eu vou baixar só aqui um pouquinho no Master da régua, e eu podia fazer isso também aqui, vou jogar um pouquinho ela para o lado esquerdo, espera aí, aqui assim, ok, resumindo, fazendo aqui um ponto de situação no vídeo, tudo o que fizemos aqui neste momento, através de MIDI drum, foi exatamente isso, MIDI drum, controlar samples de bateria e samples de percussão, que é um dos pilares da vossa música, vai ser a percussão, a bateria, depois então o outro é a melodia e a harmonia, tem mais a ver com teoria musical, ok, mas acabámos então de criar essa base, através de um drum rack, existem aqui outros instrumentos no Ableton Live, dá para fazer isto, como o Impulse, por exemplo, mas para já eu gostava que entendessem o drum rack, a lógica de funcionamento dele, para além de nós estarmos aqui a trabalhar dentro do drum rack, com 16 posições, nós temos mais slots aqui de 16 para trabalhar, portanto, nós poderíamos fazer disto uma bateria completa, não temos só 16, depois utilizando o teclado completo, vocês podem carregar mais 16, mais 16, vai dar uns 70 e tal posições de samples, para controlarem aqui por MIDI, A segunda parte então tem a ver com o MIDI Synth, que é nós controlarmos então um instrumento numa escala, criando melodias e harmonias, através de posições de notação. Vamos aqui aos instrumentos outra vez, e dentro dos instrumentos temos vários sintetizadores, ou vários instrumentos do Ableton Live, um deles é o Analog, temos aqui o Analog, o Collision, o Operator, são sintetizadores e máquinas do Ableton Live, e todas elas depois têm os instrumentos separadamente, dentro do Analog, por exemplo, temos os baixos, os brasses, effects, guitarras, pads, pianos, keys, strings, keys, synths, voices, etc. Assim como temos dentro do Collision, eu mais à frente depois poderei falar em detalhe destes instrumentos todos, a ideia aqui é percebermos que estes são instrumentos, e aqui já vamos trabalhar o MIDI Synth, quando estamos a sintetizar no Ableton Live ou num Dó, nós nunca estamos a criar som de raiz, nós estamos a trabalhar o som, ou estamos a manipular o som, através de um áudio que já foi gravado antes, porque quando estamos a trabalhar com VST ou Plugin, e estamos a sintetizar, nós estamos a trabalhar a partir de áudio que já foi gravado, estamos a pegar nesse áudio, estamos a colocá-lo em diferentes frequências, com diferentes efeitos de sons aplicados nesse som, ou nessas frequências, ok? Por isso isso é chamado MIDI Synth, é nós fazermos a manipulação a partir do único sample, ou de um único som, de um único conjunto de sons, esta, creio que seja a forma mais fácil, para vos introduzir ao MIDI Synth, a forma de compreender, através dos Sampled Plugins, ou Sampled VSTs, que são instrumentos então, que vão trabalhar a partir de um sample, ou a partir de vários, onde vai ser possível, nós através desse sample e VST, conseguirmos tocar o mesmo sample, mas em diferentes escalas, ou através de diferentes frequências, de forma a obtermos diferentes notas. Isto é a forma mais básica, através do Sampled Plugins, ou através do Sampled VSTs, porque depois, temos a outra questão, e o outro lado do MIDI Synth, que é os ModLED Plugins, ou os ModLED VSTs, são VSTs, que criam o áudio, ou criam o som, através de um algoritmo, ou de uma fórmula matemática, e que são gerados pelo computador, é som gerado pelo próprio VST, ou pela própria máquina, ao contrário dos Sampled VSTs, ou Sampled Plugins, que geram as notas e o som, através de um sample já existente, através de um Wave Platform, ou um áudio que existe fisicamente, ou que está gravado no vosso computador, enquanto que o Modular, ou o ModLED VST Plugin, é mais, o som é criado computorizadamente, ok? Portanto, mas isso é uma questão muito mais afunda, a nível da produção e do beatmaking, já estamos a entrar em questões muito técnicas, mas é para perceberem que dentro do MIDI Synth, ainda existe esta subdivisão, os ModLED VSTs, e os Sampled VSTs. No caso do Drum Rack, lá está, são samples em posições específicas, cada sample, pois pode ter a sua configuração independente, neste caso, temos um sample, e vamos manipular esse sample. E como? Vamos então aqui ao analog baixo, e vamos ouvir aqui alguns presets. Eu não quero me estar repetindo muito, em relação ao outro tutorial. Mas vamos usar aqui um Bass Wobble, só para experimentar, vamos arrastá-lo para aqui, que era a mesma coisa que arrastar para o outro lado, para o Session View, ou então o que poderiam fazer, seria também, Insert MIDI Track, e depois arrastarem o Wobble aqui para dentro. É a mesma coisa do que arrastar diretamente, mas quando já não tiverem espaço aqui para carregar, por arrastamento, basta clicar em cima de um clipe qualquer, ou de um instrumento qualquer, aliás, e fazer um Insert MIDI Track, ou Audio Track. Neste momento, como estamos a falar de MIDI Drum e MIDI Synth, só estamos a trabalhar, obviamente, com faixas de MIDI. Depois então, no terceiro vídeo deste curso, vamos falar de audio clips, de manipulação de áudio, dentro dos clips, e dentro das faixas, vamos estar a trabalhar nessa altura, com Audio Tracks. Neste momento, estamos a falar de MIDI Tracks. Aqui dentro do Bass Wobble, vou fazer aqui um duplo clique, vou aproveitar que tenho aqui as três sequências alinhadas, para começar a trabalhar já no baixo, e vou carregar a minha cena. Atenção que tudo o que está aqui atrás, é sobreposto por o que está a tocar aqui. Portanto, eu vou já começar a aproveitar, eu tenho aqui o meu clip de MIDI a tocar, posso já começar a experimentar mais notas. Está muito, muito baixo. Está muito, muito baixo. Atenção que ao selecionar duas posições ao mesmo tempo, eu posso controlá-las ao mesmo tempo, e o que eu estava a fazer aqui, era a separá-las, elas estão muito juntas. Atenção que eu estou aqui a trabalhar com uma matriz também, de 1 por 16, se eu fizer 1 por 32, eu posso criar as posições, em metade do tempo, assim, que era isso que eu estava a fazer manualmente. agora vou fazer aqui aquele meu trick, que é, eu gosto muito de fazer isto, que é pego nisto, duplico, tiro aqui aquela que eu usei para medir, abro tudo, para ele fazer loop dentro disto tudo, porque se eu tiver, mesmo que eu tenho a sequência grande, mas deixo esta seleção aqui, ele faz o loop, ali, se eu puxar isto para aqui, ele já faz o loop no fim. Deixa eu puxar isto aqui, um pouquinho para cima. Eu vou já pôr isto deste lado também, apesar de ele agora não se está a ouvir, porque está sobreposto pelo Session View, vamos já aproveitar e duplicar isto, para continuar aqui o nosso arranjo deste lado. Eu não fiz nada, como vocês viram, usámos só a bateria, a percussão, e agora estamos aqui a criar um pequeno baixo wobble. Eu depois fizer duplico no instrumento, eu tenho aqui também o controle dele. Eu acho que o som está um bocadinho distorcido, eu vou tentar ajustá-lo aqui, reparem. Eu acho que está bom assim, se calhar abre aqui um bocadinho mais o release. depois podem controlar aqui também uma cena bastante interessante, que é o shape, o oitava e o semitom. Aqui. E a forma também é interessante. Eu gosto desta forma aqui. depois o semitom. Pois então se eu quiser fazer uma variação neste clipe, para mais à frente estar precavido no beat, sei lá, double click aqui, faço um control D aliás, vou dar a play para este pause agora. Posso chegar aqui a alterar a sequência, já tenho ela gravada no outro, no clipe de cima, aqui. Posso gravar agora aqui outra. Por exemplo. Tchau. 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 Pronto, agora vou mudar aqui a cor para saber que é uma variação deste baixo e vou colocá-lo aqui no fim para ver como é que isto fica, vamos aumentar então aqui a nossa zona de repetição, vamos cortar o session view, está muito alto, esqueci-me de baixar aqui um pouco, entenderam fiz aqui um pequeno baixo e depois fiz uma variação deste baixo aqui no fim, isto convém sempre trabalharmos a duplicar, isto são dois, isto são quatro, isto são seis, oito, mais ou menos. E estamos sempre a falar no dobro, portanto vou fazer a resposta final no quarto, não faria sentido fazer aqui ou aqui, mas sim aqui, da mesma maneira que o loop da bateria faz aqui ou faz aqui no quarto. Isto tem a ver também com a assinatura de tempo, com o tempo vamos compreender melhor esta questão, também não quero estar a baralhar muito, com muita explicação técnica e detalhada sobre o tempo, ok? Mas basicamente aqui já temos a bateria e um pequeno baixo criado, baterias de recorde, midi drum, o baixo, e depois estamos a falar disto, ai, desculpem, não é isto, é este aqui, este aqui. Entender, aqui estamos a trabalhar um único sample, por exemplo, uma escala. E aqui estamos a controlar samples específicos, é uma cena diferente, ok? E pronto, e agora aqui para complementar, poderíamos tentar então começar a desenvolver uma melodia, por exemplo, vamos aqui outra vez aos instrumentos, aqui dentro dos instrumentos, podíamos ir aqui para um synth key, o synth led é melhor. Vamos lá experimentar isto, ver como é que fica, um electric screamer. Isto vai funcionar mais ou menos como o baixo aqui neste caso, como estamos a falar do analog, é exatamente a mesma coisa, vamos controlar esta guitarra ou este sintetizador da mesma maneira que controlarmos o baixo. Tanto que se nós agora copiarmos esta sequência do baixo para o outro instrumento, como é midi, é só posições, eu posso testar aqui. Eu aqui neste caso estou a utilizar um clipe igual ao baixo, já tenho uma base para trabalhar, percebem? Mas podia fazer uma cena completamente diferente. Eu vou utilizar esta base para manter mais ou menos a mesma estrutura. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou pegar nisto, e como estou a trabalhar uma música deste lado, não me dá muito jeito de estar sempre a criar clipes aqui no session view, e depois ter que estar sempre arrastado de um lado para o outro. Normalmente o que eu faço é criar um único clip aqui, depois passo este clip para aqui, e então se eu quiser criar mais clipes, eu vou criar a partir aqui do arrangement view, porque eu posso duplicar, posso editar, posso cortar, posso chegar aqui e modificar, e não perco a estrutura inicial que eu criei como backup. Por isso a partir daqui dá-me mais jeito de trabalhar deste lado, até mesmo para eu ver a música e ver o arranjo dela, entendem? Eu estou a ver aqui, que aqui entra só o... Ah, vou desligar o session view, desculpem. Eu podia fazer uma cena que era, por exemplo, eu vou pôr a guitarra aqui no início e entrar com a batida. Duplicar já isto para preparar para a próxima fase. Este elétrico também está muito desganiçado, eu se calhar vou dar aqui um solo nesta faixa, aqui. Vamos fazer aqui um preview, e vamos olhar aqui para as propriedades dele e ver o que é que podemos fazer. Gosto mais deste, é mais crispado. E aí E aí Reparem bem como eu consigo controlar em grande detalhe, toda a sintetização deste instrumento. Ok? Mas agora estamos-nos a guiar para um clipe bastante baixinho, bastante simples aliás. Vamos agora desligar o solo daqui, vamos desligar o session view e vamos a voltar aqui para o nosso ambiente. Para darmos aqui mais alguma atenção no instrumental, e como isto é um exercício simples, as passagens das fases do instrumental, aqui a entrada, depois para esta fase, depois para o refrão, estão muito secas. Não há aqui uma transição, elas estão a passar em seco. Neste momento e neste vídeo, e também já vamos quase se calhar com uma hora de vídeo, não quero me alongar muito, para não tornar este vídeo muito secante, nem complicado. Nós vamos deixar assim um instrumental para já, e vamos então agora retocar aqui as transições. E uma transição seria, por exemplo, eu chegar aqui, vamos reduzir isto a 1.16, para eu poder ver bem aqui as zonas de tipo transiente. Eu vou cortar aqui esta transição aqui na bateria, vamos só aumentar aqui a lupa para vermos isto de perto, para isto ficar certinho. Eu vou cortar aqui a bateria, vamos experimentar para verem. Entendem? Ele dá aqui mais uma tensãozinha. Mas mesmo assim isto também está assim meio seco na entrada, então vamos adiantar aqui um pouco já do próximo vídeo, que são os samples em áudio. Vamos aqui aos drums, que estão nas bibliotecas. Dentro dos drums vamos aqui à zona do cymbal, que são os pratos. Agora vamos procurar aqui um pratozinho só para dar para as entradas, e vamos arrastar diretamente para aqui, para a posição onde vamos largar o prato. Atenção que ele vai estar muito alto. Vamos só baixar um pouquinho aqui. Aqui já estamos a trabalhar áudio, atenção, não é MIDI. Reparem bem que até na imagem que vocês veem ali, vocês veem todos os clipes de posições MIDI e aqui já é um áudio completo. Isto é o tema do próximo vídeo e vamos trabalhar os audio clips, da mesma forma tivemos aqui a trabalhar MIDI clips, assim de uma forma também geral e para já básica para perceberem. Mas para este vídeo tutorial não ficar muito seco aqui nas transições, já estou a adiantar-me a usar este scratch de áudio, temos aqui vários. E estou a carregar um aqui para fazer esta transição inicial, aqui assim. E da mesma maneira que temos aqui uma transição, vamos ter outro aqui também para o refrão. Não é para o refrão, é para quando o beat começa a desenvolver com a guitarra. Entenderam? Aqui depois dei uma duplicagem de crash. E já agora vamos também usar aqui um outro truque, muito rapidamente para deixar aqui também um gostinho daquilo que vem nos próximos vídeos, que é pegarmos neste crash, copy, aqui vamos fazer um copy, um control C, aqui fazemos um control V, agora vou só apagar e vou voltar a colocar aqui o unbar. É mais fácil para eu me guiar. Então, coloco aqui o que eu copiei, dou duplo click, depois faço aqui um reverse, e ele vai-me transformar o crash num crash reverse. Veram? Para eu saber que é um reverse, vou mudar de cor, quero aqui e aqui também. Para quê? Ah, como não dava a fazer repetição, não voltou para esta zona. Pronto. E agora, aqui antes de entrar no refrão, vamos também voltar aqui à bateria, neste clip. Atenção que a partir do momento em que temos os samples, do lado do Arrangement View, nós podemos controlar, editar sample a sample. É só fazer duplo click no sample, e vai aparecer aqui em baixo a composição MIDI, ou no caso de áudio, desse sample. Sempre cá em baixo, tá? Então, nós vamos aqui a este clip, antes de fazer transição para o refrão, ou por a parte em que entra a guitarra. E o que é que vamos fazer? Vamos voltar aqui. E olha o que é que eu vou fazer aqui. Vou dar aqui 4 snares. Vamos ver como é que fica. Ficou maneiro. Acho eu. Então, até podia tirar os snares todos e fazer com bombes. Olha, uma dica muito importante, já me ia esquecendo de dizer, é que é esta opção que diz Fold. Isto serve para quando nós estamos a trabalhar com muitos clipes, com muitos samples, mas neste clip nós não temos alguns samples a serem utilizados. Se eu fizer Fold, ele vai-me limitar. Aliás, se eu não tiver o Fold ligado, ele vai-me mostrar-me todo o Drum Rack. Todinho. Isto é, eu dentro do Drum Rack não tenho só isto. Tenho isto, 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 isto e isto. Então, se eu dentro do clip não tiver o Fold ligado, ele mostra-me todo o Drum Rack. Todo. Por escalas. Ou por oitavas, aliás. Se eu ligar o Fold, ele vai-me mostrar então só as posições do Drum Rack que estão ocupadas. O que facilita aqui a interpretação das posições de MIDI, quando estamos a controlar o Drum Rack. Então eu estava aqui a fazer uma variação simples, só para fazer uma dropagem mais agressiva. Mas imaginem que eu agora aqui também quero meter um Crash Reverse. E já tenho aqui estes Crashs todos. Simples. Faço uma duplicação da faixa de áudio. Ele vai-me duplicar tudo. Depois eu apago isto tudo que eu não preciso. E copio este daqui para aqui. E vou ter um Reverse aqui, antes de repetir para aqui. Isto por um lado não faz muito sentido porque numa bateria real este instrumento está a ser utilizado mais do que uma vez. Estar a fazer um Reverse com vários Crashs ao mesmo tempo, não sei até que ponto isto pode não parecer tão humano. Portanto isto vai um bocado também com a vossa criatividade. Vão experimentando o que é que soa bem, o que é que não soa. Vocês não têm obrigatoriamente de criar o som real de uma bateria, embora utilizem instrumentos dela. Por isso é que é beat making e não é live act ou não é live performing de drums. Certo? É diferente. Mas tentem também ter isso em consideração, os instrumentos reais da bateria, quando depois estão a misturar várias camadas de percussão. Eu aqui tenho a camada principal, vou fazer um solo, que é a bateria seca só. Depois em baixo então temos a percussão. Depois então entra ao baixo. Aqui em baixo é a guitarrada. E aqui é só os Crashs. E aqui por fim a zona dos reverses. Eu até posso aproveitar e puxar todos os reverses para baixo, porque assim eu já sei que esta faixa 5 é só Crashs e a faixa 6 é só Crashs Reverse. Então eu já tenho aqui o instrumental todo esquematizado. Agora vou fechar o browser. Vou fechar o Session View, o Clip View ou o Detail View. E vamos aumentar aqui um pouquinho a lupa. E se calhar agora como está muito confuso, minimizamos isto, minimizamos isto, minimizamos isto, isto, isto e isto. E está aqui assim, de uma forma mais perceptível então, o instrumental. Ah está para perceber bem malta, não dá. Aqui entra a bateria simples com o baixo, com a guitarrada, a dar a introdução. Reverse e depois então parte para a zona principal do beat. E agora já mexi aqui sem querer, não é isto. E depois então aqui a racha no refrão. Vamos ouvir só mais uma vez para fechar. Ah, ele não está a tocar porque está aqui um instrumento a solo. Enfim, eu peço desculpas isto não é o exemplo mais criativo. Eu às vezes tenho boas produções, faço cenas muito interessantes, mas não é sempre, tá? Eu neste tutorial, mais uma vez, isto foi improvisado e para vocês também tentarem perceber o workflow. Se eu trouxesse para aqui uma coisa pensada, este tutorial não ia ser sincero. E se vocês verem bem, muito rapidamente, nós criámos aqui praticamente uma base para um instrumental. Daqui podíamos avançar para uma coisa muito mais aprofundada, muito mais caprichada, com mais horas de trabalho. Entrando em detalhe, em toda a sintetização, em toda a composição, em toda a mistura. Que é isso que vamos falar daqui para a frente. Portanto, nós estamos aqui a falar de bases MIDI, a nível MIDI Drum, MIDI Synth. E depois então vamos evoluindo e vamos sabendo ao longo do curso como manipular isto cada vez mais em detalhe. Neste momento é uma questão superficial. No próximo vídeo então vamos falar desta questão de uma forma mais também geral e superficial sobre áudio. E com o tempo vocês vão começar a perceber como é que isto tudo se interliga e como é que isto tudo funciona. Para poderem soltar a vossa criatividade. Eu espero que tenham gostado, muito obrigado por terem assistido. Espero que o exemplo que eu expliquei aqui, que as coisas que eu expliquei aqui, já deem uma boa alavancagem para vocês. Porque depois o esquema de MIDI Synth vai funcionar exatamente da mesma forma com todos os instrumentos. À exceção dos sequenciadores. Que é o Drum Rack e o Impulse, por exemplo. Há outros sequenciadores que vocês poderão adicionar através do Max for Life. Em género de VSTs e plugins. Mas nós vamos trabalhar neste curso essencialmente com as ferramentas do Ableton Live. As ferramentas que vêm por base. Se vocês quiserem outros instrumentos é só explorarem guitarras, pads, strings, LEDs, texturas. Quer através do Analog, quer através do Collision, Electric, Operator e Provide Tension também. Depois temos o Sampler e o Simpler. Isto são tudo ferramentas que vamos utilizar ao longo deste curso. Por isso relaxem. Aproveitem esta informação que aprenderam aqui. Isto que aprenderam aqui para começarem a praticar. Começarem a soltar a vossa criatividade através do Drum Rack. O Drum Rack para mim é dos melhores VSTs ou dos melhores plugins do próprio Ableton Live. Principalmente para as lives. Muitos dos vídeos que vocês viram no vídeo anterior. De exemplos de lives. O que está a trabalhar por trás é o Drum Rack. Muitas vezes. Por isso, quando melhor vocês souberem trabalhar com o Drum Rack. Melhor vão ser os vossos instrumentais e melhor as produções. Mais proveito vão conseguir tirar. Tá bom? Deixem o vosso like. Espero que tenham gostado. Partilhem este vídeo com alguém que esteja a aprender a produzir. Não o guardem só para vocês. Isto pode ajudar muito mais gente. Consultem o vídeo anterior. O primeiro vídeo. Caso não tenham visto. Onde eu falo da introdução do Ableton Live. E falo aqui de muita coisa importante para começarem a mexer. E a perceber este universo Ableton Live. E desta dó. Para além de partilharem com um amigo. Partilhem nas redes sociais. Ajudem o canal. Deixem like. Comentem em baixo qualquer dúvida que tenha ficado. Eu conforme já prometi no primeiro vídeo. Todas as questões que forem colocadas em baixo. Durante a semana. Eu para além de responder nos comentários. Também vou responder em vídeo. No Facebook da KV. Em vídeo ou resposta. Porque cada semana sai um vídeo. Onde eu vou responder a todos os inscritos. Um a um. A todas as dúvidas que possam surgir. Durante esta semana. Em relação a este vídeo. Foi assim com o vídeo passado. Foi muito bom o vídeo passado. Devo agradecer. Correu muito bem. O pessoal colocou dúvidas. Gostou. E isso motivou-me muito a criar este segundo vídeo. Espero que tenham gostado. Tanto deste segundo vídeo. Como do primeiro. Garanto que a partir daqui. É sempre a subir a fasquia. Sempre a aprender mais. E mais. E mais. Muito obrigado por terem assistido. Mais uma vez. Consultem os restantes links. Que estão na descrição. Para outras séries. Outros cursos. De produção. Que temos aqui no canal. O meu nome é Remedios. E vou ficando por aqui. Despeço-me com um grande abraço. E. No. T�도 não. Trey. T TIEDERO. T�� a aparecersemble e um novo vídeo. T Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma